Foi aprovada uma moção de minha autoria que apoia o projeto de lei que torna permanente a política de cotas para ingressos de negros, pardo, indígenas, pessoas com deficiência e alunos de escola pública em instituições federais de ensino. Esta lei garante 50% das vagas nas universidades federais para os alunos que fizeram ensino médio em escolas públicas. O objetivo fundamental da medida é evitar retrocessos que já a própria lei em 2012 prevê uma revisão após 10 anos de sua publicação. A lei de cotas vem fazendo não apenas justiça social, mas realizando um sonho de brasileiros com educação pública gratuita e de qualidade. Legenda por Sônia Ruberti